Inclusive eu falei há pouco instante com a secretária Sônia Fontes em que a interferência do município, como é a secretária da pasta, ninguém melhor do que a secretária fala alguma coisa sobre esse assunto secretária. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso falar uma questão por experiência própria, entendeu? E a gente conhece toda essa legislação. O objeto trata-se de uma área particular, portanto mesmo que o proprietário de conhecimento público esteja falecido, ele tem herdeiros, tem proprietário. Então, o município, cabe o município notificar ao proprietário por ter deixado invadir a sua área particular com um loteamento clandestino. E foi feito. O município não pode, não tem a competência de entrar, tirando a invasão em área particular, porque isso pode ser interpretado como intenção própria do executivo. Ou seja, por que interesse eu vou entrar na área de A, B ou C? O prefeito vai mandar eu entrar para proteger, para proteger uma iniciativa privada, um proprietário particular. O prefeito ainda pode responder por isto, por privilegiar a proteção numa área particular. Isso já aconteceu muito na Bahia, Salvador, está aí muitas áreas invadidas de proprietários famosos, porque a nossa lei faculta dessa forma. O uso do solo público é de dever do município. O uso do solo particular é de dever particular. Já pensou eu sair entrando, invadindo todas as terras de Santo Antônio de Jesus? Não invada aqui, não invada. Não, isso é interesse meu como particular. Agora, se no termo de ajuizado, a justiça perante a lei convocar o município ou a polícia militar, que é outro problema, ela só pode entrar com a justiça dado o termo de posse e de julgamento para o proprietário, no caso da invasão, e aí a polícia entra respaldada na justiça. Buscando a integração de posse. E nós estamos muito preocupados, como está preocupado nós, principalmente nós técnicos dessa área, fico muito preocupada, porque a gente está, Leves, finalizando um trabalho muito importante nessa cidade, que é o diagnóstico geral de todas as ruas que até então não tem infraestrutura básica. O prefeito Rogério Andrade nos deu essa tarefa. Então hoje nós sabemos quantas ruas de Santo Antônio não tem pavimentação, esgotamento sanitário, iluminação pública, está aqui, Geraldo, que fez todo esse levantamento no ano passado, passeios, meio fio. Aí você vai e faz um programa, como o prefeito encaminhou, capita o recurso, faz um projeto por Dezembaía, tem uma série de emendas, é processo no governo federal para a gente atingir a meta que o prefeito tem de dotar a cidade total de Santo Antônio Jesus, de infraestrutura, e a partir daqui a gente está sempre disciplinando os novos loteamentos para que eles sejam legais, porque todas essas ruas foram provenientes ou de invasão clandestina, como é o caso desta, ou de proprietários que na época não arcaram com a competência do proprietário. É por isso que chamamos de terreno floreiro. Pronto, porque o município, quem faz um loteamento hoje, tem que colocar infraestrutura, seja meio fio, passeios, tal, aí está surgindo, vocês estão vendo lançar vários loteamentos, empreendimentos, todos têm que obrigatoriamente estar adequados com essas legislações. Então, não é possível que a gente está zerando a infraestrutura para adotar uma cidade de infraestrutura, e aí comecem uma manifestação de invasões e vários terrenos particulares. O particular tem que assumir a sua responsabilidade e propriedade. Muito bem. E nós estamos aqui para ajudar. Muito bem. Então, nós vamos pedir aí a Itajaí, viu Itajaí? Sidney, tentaram manter um contato aí com uma jojada, já que o advogado do proprietário esteve aqui ao vivo em nosso programa e mostrou, inclusive, a gente, a escritura e mostrou cópia da liminar dada por doutora Renata, juíza de direito aqui da comarca, dando, pedindo a reintegração, dando a reintegração de posse ao proprietário. Está certo? Então, agora vamos saber se o major pode falar já sobre esse assunto, se a polícia já está preparada e quando vai buscar essa reintegração de posse para a gente deixar esse público aí mais tranquilo, porque a gente recebe ligação desse pessoal para todos os dias, todos os dias a gente percebe, os moradores da Redondeza, eles estão aflitos, até porque eles estão alegando que esses invasores estão ameaçando essas pessoas. É assim, se quiser assim, se não quiser, saia, mude. Quer dizer, eles chegaram como invasores, invadiram o terreno sem nenhuma condição, porque eles não são proprietários. Eu sou contra a invasão e fica ameaçando quem mora por lá. Está certo, minha senhora que ligou aí? A gente está acompanhando esse caso de perto, mas infelizmente a gente não pode lhe dar a informação que nós não temos ainda. Na verdade, Lely, quem conhece o processo todo de Salvador? É do Rio de Janeiro, está aí, o Rio de Janeiro, com essa problemática terrível da cidade informal. É a cidade informal, aquela cidade que os governantes, os gestores não a mais controlam, porque existem manifestos como esse. E no caso de Santo Antônio de Azuis, a gente faz uma analogia mesmo do caso do histórico da cidade. Eu não tenho, e vocês também são testemunhas, a gente roda a cidade todo dia. Eu não tenho, não vi nenhum, ninguém debaixo de ponte, ninguém precisando, nenhum índice de habitação que a gente precise urgentemente resolver. Até porque há pouco tempo, o município foi contemplado em vários programas do Minha Casa Minha Vida, em que a gente não tem esse índice no setor social que possa dizer que a gente tem mais de 200 pessoas sem moradia. Pode ser que tenham pessoas de aluguel e tal, mas não é dessa forma. A gente não pode confirmar. Não é dessa forma, isso não contribui para a cidade. Eu gostaria de dizer a esses invasores que isso realmente acarreta um monte de problemas, porque quem paga esta dívida da falta da infraestrutura, tal, é o próprio município, é o meio ambiente. Quando é que a gente vai poder se consolidar uma coisa como essa? Fazer uma invasão e invadem de qualquer jeito, não deixa a largura das ruas, a gente está com problemas sérios de não conseguir captar recurso do governo federal, Lélis, porque aqui as pessoas invadiram sem deixar a largura da rua, que é necessária hoje em projeto, sem fazer passeios, invade passeios. E hoje o governo federal, ele não aprova sem os índices. Claro, como é que a gente vai fazer uma rua com menos de 6, 7 metros para ninguém passar, como é que a gente vai passar os cadeirantes em passeios com degrau e tal? Isso é um atraso impressionante na mobilidade da cidade. Nós não estamos conseguindo considerar Santo Antônio Jesus adequado para a qualidade de vida das pessoas. Todos nós temos ideia dessa consciência. Secretário, a gente tem ouvido aí boatos, que inclusive uma boa quantidade desses invasores são pessoas que já têm a casa na minha casa, na minha vida. Isso a gente não pode... A gente não confirma nada disso. É, porque a gente não ouve nenhum cadastro. Falam muita coisa, né? Cada um é o interesse de cada um, mas o interesse coletivo é que essas coisas se resolvam e... Da melhor maneira possível. O interesse coletivo está para ajudar, se tem que a justiça convocar. Secretário, a gente vai continuar o nosso bate-papo. Está bom, né? Está descontraído. Mas a sua presença hoje foi fundamental, porque a gente esclareceu muita coisa que precisava deixar bem claro, né? Mas agora vamos falar de alimentação, né? Até que estamos no horário de almoço. Praça do rango, secretário. Pronto, o nosso programa Ságio Legal, né? Iniciando os projetos comuns conosco e com a sociedade e também com os nossos amigos do Mercado Informal. Várias ações que foram discutidas, que foram encaminhadas no ano passado, começam a ser este ano implantada, Alex. Você que me cobra sempre, eu sempre lhe falava do praça. E no caso do primeiro, a primeira praça que a gente, com a anuência da Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, a gente aprovou o projeto de relocação. É a nossa praça do rango, assim, denominada por todos nós, como um acordo com os nossos proprietários de foodtrucks e trailers, em que nós vamos funcionar da Félix Gaspar a partir das 18 horas pela noite, todos os dias, exatamente num projeto especial do qual nós aprovamos. São nove, né, Fábio? Eu estou aqui com o Fábio representando todos os proprietários de trailers. São nove trailers, quer dizer, entre trailers e foodtrucks e o seu ônibus, né? Que ele é o proprietário daquele ônibus que fica na Praça Pirajá. E vamos estar reunindo exatamente todos os trailers que estão no entorno da Praça Padre Mateus e da Praça Pirajá, reunindo todos na Praça do Táxi. Agora, secretário, como fica a situação dos taxistas? Que ali é também Praça de Táxi. Pronto, muito bem. Em comum acordo com o SMTT, nosso colega Clóvis, a gente combinou o seguinte. Todos os dias eles podem ficar, funciona como a Praça de Táxi, e é assim na prática, né, até as 18h30. Você percebe que quando o comércio fecha, também não tem sentido eles ficarem ali. Mas mesmo assim, nós pensamos, né, em comum acordo com o SMTT, e a partir das 19h30, relocar os taxistas, relocarmos os taxistas para frente da Galeria Moura. Porque, inclusive, eu acho que aí, com o funcionamento da Praça do Rango, eles podem ficar até mais tarde, porque um ponto de taxista vai auxiliar... Um movimento maior. Um movimento maior. Ali já tem também, né, na Gorgundia, já tem um estacionamento, que à noite vira churrasquinho, né, Geraldo? Eu tava fazendo uma propaganda essa semana. E aí vão surgir, eu acho que ali na Galeria Moura, eu tenho uma vizinha até, que ela é dona daquele restaurante, ela me disse ontem, poxa, Sônia, eu tô pensando em abrir. As próprias barracas de... O Vila Inglesa também. O Vila Inglesa. Ali tem uma universidade, a FASEMP, que também tá inaugurando um outro módulo, ali junto da loja americana, ali pertinho. Então, eu acho que a cidade merece um lugar especial, um lugar gourmet. É uma coisa que a gente tá fazendo com o esforço de todos, principalmente deles. Não foi simples relocar. Não é simples você relocar os pontos comerciais, eles estavam aqui funcionando há algum tempo, mas todos nós entendemos, né, a decisão da sociedade civil, a decisão da justiça, e estamos apostando nesse novo espaço. O ouvinte tá perguntando, banheiro? Tem banheiro público lá, já instalado, não sei... O meu nome daquele comércio que tem um banheiro junto? A barraca? É, do... A barraca do Alfeu? O Alfeu de Alfeu, que foi reformada. Ali nós temos um banheiro público, em que vai estar disponível para todos. Agora, é um banheiro disponível para os proprietários das barracas, do Fugitruque e do Estrela. Cada um vai ter a sua chave, e eles são responsáveis, inclusive, pela limpeza e pelo uso diário. Não é um banheiro que vai ficar aberto, digamos, não é público como a Praça Padre Matheus. Mas ele pode mandar o cliente que tá sendo servido no barraca dele. Mas o tempo inteiro, claro. Vai já. Qualquer cliente... É melhor. Até porque, Lelys, é super necessário, até para os próprios proprietários. Agora, só vai ter esse banheiro? Tem um banheiro masculino e feminino. É. São dois banheiros, tá? Será que não vai ser pouco para aquela prática? Mas deixa eu lhe dizer, na verdade, se isso for necessário... Porque tem mais barraca ali. É, claro. A gente não poderia fazer isso também? A gente pode ampliar isso. Mas deixa eu lhe dizer o que é que nós conversamos a priori. Na verdade, eles ficam na praça aqui na Padre Matheus, toda noite e tal. E, efetivamente, a disponibilidade do banheiro é muito pouco usada pelo cliente desse tipo de comércio. Você vê que é lanche. Ele entra num ônibus, come um hambúrguer. Ele para, né? Eu mesmo canso de comer cachorro quente aqui na praça. É rapidinho. São lanches. Não são comidas. Não é um lugar... Bom... Pode ser servido bebidas? Pode ser servido bebidas para quem já vende bebidas. Sempre pode, no caso do... Às vezes o cara quer fazer um hambúrguer, mas não quer. Esse sim. Prefeito, eu vou uma cervejinha. Uma cervejinha? Esse, quem precisar, tem um banheiro à disposição. Mas por que a gente quer uma coisa controlada? Porque assim foi decidido. São nove apenas, né? Mas digamos que os três funcionem ali, mais três. Então tem que ter uma coisa controlada. O poder público dá todo o apoio, mas a gente está fazendo um novo modelo para ver, Lely, se a gente consegue minimizar os vandalismos. Essas questões que a gente tem sofrido muito na Praça Paz e Matheus. Imagina, você sabe, você acompanhou todo o processo. Essa semana o prefeito Rogério Andrade nos convocou porque ele quer recuperar algumas praças esse ano. No ano passado, todo mundo sabe que nós não tínhamos orçamento, nem eu, nem a CEMFRA, nem a CESP para isso, mas esse ano a gente tem uma demanda muito grande. Orçamento para a questão da segurança? Porque as pessoas querem lanchar e querem estar em paz. Olha, eu não vou antecipar, tá? Mas a gente conversamos com o nosso comandante da Polícia Militar. Major Jada. Major Jada, é que nós conversamos. Ele tem um plano ótimo para o centro. Eu não posso falar em nome da polícia, mas eu digo a você que nós vamos resolver esse problema da segurança. Pelo menos do centro estar mais presente conosco. Então eu vou deixar ele contar, porque eu nem contei a ele que a solicitação que ele nos fez, e a gente já fez o projeto e já alçou, o prefeito autorizou, entendeu? Eu ainda nem contei a ele que isso foi ontem, você está me apressando. Eu nem contei a ele que está tudo aprovado e que vai ser possível o plano dele. Porque a gente também fica muito preocupado com tudo isso, porque o que nós queremos e nós desejamos é que a Praça do Rango dê certo. Tem um lugar próprio para você lanchar. Onde você vai poder ter mesas e cadeiras, como a Praça de Alimentação, porque na rua nós não podemos deixar por causa da decisória também, da legislação também. Então a gente precisa prestigiar esses comerciantes, que com muito esforço estão apostando tudo nesse novo momento para a gente. Então seja a segurança, seja a família... Aquela rua ali do shopping, da Galeria Moura, ela vai ficar livre, né? Livre. As barracas com a frente para dentro. Exatamente. Da quadra. Todas para dentro. E eles só montam como é na parte de Matheus. Eles só montam a partir das 19h, 18h30, como é todo dia. De manhã cedo, retira para os táxis. É food truck entre eles, não é barraca fixa. Eles montam no mesmo dia quando saem os carros de táxi e tiram na hora de terminar todo o trabalho. Exato, como é aqui. Vou deixar o Fábio falar um pouquinho da expectativa deles. Mas antes de eu entrar com o Fábio, tem mais uma pergunta para a senhora, porque o pessoal fica colocando a gente no aperto e tem coisas que a gente não sabe responder. A senhora criou um jardinzinho ali com a placa, eu não sei qual é a placa que vai para ali. Ali na frente do posto... Sim. Mas conhecendo com o posto de Armando. Sim, Armando. A gente quer saber, o público quer saber. O objetivo é para aquela placa ali e aquele jardinzinho. Na verdade é para você disciplinar o tráfego ali. Ali é um projeto da SMTT com a implantação da nova sinaleira, do novo semáforo. O que é que acontecia? Você vinha naquela via ou as pessoas dispersavam para qualquer direção. E ali nós temos uma estatística de índices de acidentes muito grande. Então aquele disciplinamento, na verdade o posto e rua você não definia. Ali define o sentido do tráfego. E a gente... É, exatamente. Mesmo assim tem gente que não está obedecendo. Mas a gente acredita que é um tempo de adaptação e tal, de educação do trânsito. E eu acho que vai funcionar melhor. São elementos disciplinadores dos sentidos, como a gente chama, na mobilidade urbana. Muito bem. Deixa eu falar com o Fábio agora. Fábio, aí tudo bem? Boa tarde. Seu planejamento para a Praça do Rango em Santo Antônio Jesus. Boa tarde, pessoal. Para mim a expectativa é a melhor possível, né? A gente vai estar centralizando num lugar só várias modalidades de comida de rua. Vamos estar todos na Praça do Rango. Onde a população vai ter um ambiente com mais diversidade de alimentos. Para eles poderem escolher. Diversos tipos de trailers. Cada um vai poder escolher um a seu gosto. E vai ter um lugar com mesas e cadeiras. Esporadicamente a gente vai ter um sonzinho ao vivo para o pessoal. Entendeu? Uma comida de qualidade e um ambiente agradável e familiar para todo mundo. Bastante higiênico, né? Bastante higiênico. É o principal isso. Já tem alguma barraca que vai trabalhar na área de feijoada? Possivelmente, dia de domingo, o Burger Bus vai estar disponibilizando feijoada. Agora não, mas quando começar a se aproximar São João, o número de pessoas é muito grande e muitos reclamam a falta de um local para alimentação. Então, ali vai ser. Inclusive, a gente esteve conversando essa semana com a Sônia Fontes. A gente tem até um projeto bem bacana para o período de São João. Onde a gente vai pretender ficar até por um período maior lá e poder dar opções maiores para o pessoal e ajudar até no fluxo de pessoas que vêm de outras cidades para o Santo Antônio de Jesus. Aí o São João, eu acho que vocês vão ter que amanhecer o dia. Eu também acho. Essa é a nossa vontade. Trabalhar. E o que vai ser de gente saindo da festa para ir se alimentar ali, meu amigo, não está no Nibir. Sei que vocês vão ganhar muito dinheiro, mas eu vou ficar feliz porque eu quero ver vocês atendendo bem aos nossos turistas, aos nossos visitantes, não é, secretário? Na verdade, Lelys, eu acho que o São João da cidade hoje começa a crescer em vários sentidos. Com certeza. E isso não, eu abraço com uma iniciativa muito bacana, né? Claro que existe uma comissão do São João, o São João é da coordenação da Secretaria de Cultura, nós já conversamos um pouco com a nossa colega Denis Couto, eu acho que vai ser aprovado, claro. Mas tem outras coisas, a gente vai mudar um pouco até a questão do táxi, do dia a dia, mas eu estou torcendo para dar certo porque eu acho, eu mesma às vezes, saio do São João, não consigo, né, você está ali no meio daquela coisa, da festa, você não consegue às vezes nem disputar um sanduíche em uma barraca e quer comer alguma coisa mais distante. Eu me lembro do ano passado, né, Geraldo, quando a gente saía, a gente parava, as famílias paravam, as meninas paravam num trailer que estava depois da saída ali da Rua da Linha. Porque dentro mesmo do circuito fica uma garotada enorme, todo mundo ali, é uma disputa danada. Imagina a gente ter uma praça de opção para o turista, para o visitante, eu vejo com muito bons olhos. Eu quero parabenizar, Fábio, pelas palavras, é verdade, é esta, é uma praça de alimentação com diversos tipos de iguarias e cachorro-quente e os nossos famosos... Churrasquinho. A gente, não é à toa que eles estão aí porque são bons, né, e a gente precisa prestigiar esse novo momento. Ao mesmo tempo que eu peço à cidade, quem vive do mercado de ambulante, porque tem sido muito difícil, Lélis, a gente assegurar a organização do que fomos, que é obrigação nossa e que fomos imposto pela justiça, porque as pessoas não compreendem que isso é para valer. Aí, às vezes, a gente está tirando aqui e tem que permanecer, imagina o custo de uma fiscalização noturna para a prefeitura, porque a gente precisa educar as pessoas dizendo que a partir dessa retirada, a Praça do Rango não significa só organização, significa organização de lá e daqui. Nós não vamos permitir nenhum vendedor, nem de isopor, nem de carrinho, nem de caminhonete, nem de trailer, a partir da criação, da inauguração da praça. Ninguém mais vai vender nada na Praça do Padre Matheus até a decisória da licitação, da ocupação dos trailers, que já não pode vender bebida alcoólica, né, por determinação de comum acordo com a sociedade civil, com a acessagem, com a cidade e com o Ministério Público. Então, eu preciso dizer isso à cidade, para denunciar, para colaborar, porque a gente precisa organizar o nosso centro. Bom, no mais, é convidar mesmo, eu quero convidar você, toda a imprensa, que é a nossa Rádio Andaiá, e principalmente a cidade, as famílias, para na quarta-feira, dia 7, às 19 horas, com o nosso prefeito Rogério Andrade, todo o secretariado. Não é inauguração, porque não é uma obra, não é... É, na verdade, uma abertura oficial, né, da Praça do Rango, novo gourmet da cidade, e lá nós vamos contar, nossa querida secretária de cultura já me disse, que nós vamos contar com o primeiro showzinho, vai ser Guido Freitas, de voz e violão, que vai ser o tipo de som que nós vamos ter na praça, tá? E é muito bom. Já a partir das 19 horas. Então, eu convido a cidade para prestigiar a todos vocês, a própria qualidade de vida que Rogério Andrade está implantando. Muito obrigada. A pergunta que o povo quer ouvir, Fábio. É... Ah, você toca também, é, Lélice? Oi? Mentira! Olha, porque ainda não vou conhecer essas coisas. Eu toco... Já está convocado. Eu toco um pouquinho no lugar que não tem bons violonistas. Não, eu me recuo. Você vai dar uma canja. Não, Cristiano? Deixa eu cumprimentar aqui o vereador Cristiano, que eu estava aqui na empolgação do convite, né, Cristiano? E aí, a gente precisa dessa canja. Vou anunciar. Secretário. Olha, vai ter Lélice também com o cavaquinho. Faça isso não, secretário. Faça isso não. Só um pouquinho. Deixa eu... Eu quero saber... Eu quero saber de Fábio o seguinte. Na data da abertura, vai ter promoção, com alimentação, mais barato. A galera gosta disso. Vale brinde. Vale brinde. Por conta do Burger Bus, eu posso falar, promoção é todo dia. Entendeu? Inteligente. Aí, na quarta-feira, daqui pra lá, eu vou estar bolando uma promoção legal pra galera e prestigiar. Quem sabe, né? A galera comeu hambúrguer lá, 50%, pagando a metade. Muito bem. Pronto. Lélice, eu finalizando. Eu quero agradecer a todos, né? A compreensão dos nossos comerciantes. Teve custo, porque cada um teve que individualizar sua energia com a Coelba. Hoje, eles estão na concessão do espaço. Estão todos pagando, né? Já a legalização, o dano, desde o ano passado, na expectativa dessa abertura. Então, agradecer muito mesmo essa compreensão. A gente tem tido um programa em geral, hoje a gente não tem tido problema. O problema é físico, mas as pessoas que estão envolvidas com a cooperação entendem bem que a gente precisa ter uma cidade melhor. Mas eu quero agradecer também a Skol, a Marquinhos da Brahma, né, Fábio? Que no momento que a gente, no mês passado, disse assim, vamos inaugurar, porque nós queríamos inaugurar o mês passado. Aí ligamos e disse, ó, será que a gente podia contar com umas mesas e cadeiras que lá vai poder emitir? Na mesma hora, ele disponibilizou, sentou com todos. Então, agradecer a todos esses parceiros. Agradecer a ISB, que implantou, né, Jorge? Que implantou nossos portais. Isso foi através do parceiro legal, como também a Skol foi através do parceiro legal. Então, a gente precisa prestigiar esses parceiros que estão ajudando a cidade a crescer, né, e a gente ter uma cidade melhor. Então, nossos ambulantes, nossos comerciantes informais e, principalmente, a Skol e a ISB. Muito obrigada. Nosso abraço, muito obrigado pela sua participação.